A capital mulher teve a casa destruída pelo fogo no Altos da Serra. Agora a polícia investiga a causa do incêndio se foi criminoso. Após alguns vestígios, o repórter Giovanni Júnior foi até o local e mostra pra gente. Vamos ver. A nossa equipe de portais está no Altos da Serra, em Cuiabá, onde a polícia civil acabará investigando um incêndio criminoso, possivelmente, que foi registrado na tarde de sábado. Nessa casa com a iremos entrar, mora uma senhora com dois filhos. Ela que acabou sendo surpreendida, dormindo em outro quarto, aqui nesta casa, onde o quarto principal, que seria o dela, acabou aí ficando todo destruído. Você vê pelas imagens aqui do repórter cinematográfico Jean Géz, da cama, sapateira, documentações, ventiladores, uma cadeira e o teto que já está também um pouco comprometido. A parede você vê que está toda manchada de preto, que devido a fumaça que era intensa, que chamou a atenção aqui na região do Altos da Serra e que acabou aí chamando a atenção daqueles que são moradores da região. Não se trata de um curto circuito, se trata de alguém que entrou nessa casa, acabou atenhando primeiramente nos lençóis ou no travesseiro e aqui foi se alastrando um incêndio. Eu deitei para dormir, inclusive um dia antes tinha sido meu aniversário, meus primos viram e me ajudaram a guardar as coisas, né? Eu deitei para dormir e eles foram embora. Logo depois eu acordei com cheiros exportáveis de fumaça, de guarda, vocês viram lá, a porta do fundo não tem tranca, então estava só encostada, entendeu? E o fogo já estava se alastrando, que eu mesma consegui apagar o fogo, né? Nisso a vizinha veio também, começou a me ajudar, inclusive encontrou aquele travesseiro ali, ó, aqui na porta. Aí foi onde que a perícia também deduziu, porque o fogo não ia pular de lá para cá se não atingisse essa caixa de som. Como que o travesseiro estava ali? Aí eles viram também a eletricidade e viram que não tinha nada por ser elétrico, né? A intenção da pessoa era te matar, era destruir sua casa, porque foi muito rápido. Eu acredito que a intenção da pessoa foi me dar um susto, entendeu? Igual eu estou falando, eu suspeito de alguém, mas eu não posso apontar o dedo porque ninguém viu, né? Então eu acredito que foi para me dar um susto ou até mesmo um aviso. Então eu vou te dar um susto. Agora, a casa, só quem conhece sabe, né? A porta do fundo não está fechando devido a um furto de uma chave sua que teve dias atrás. A pessoa que veio já saberia por onde entrar. Já saberia por onde entrar. Agora, esses documentos, o que você perdeu dentro desse quarto aí? Esse documento estava na sapateira, né? Queimou alguns documentos. E no meu quarto foi a cama coberta que estava em cima, tinha algumas roupas, tinha queimou a sapateira, ventilador, tinha uma cadeira, né? Queimou toalha. E as paredes ficaram danificadas bastante, né? Aqui também essas paredes da sala, da cozinha também. Tinha umas rachaduras que elas ficaram com fogo, eu acredito que elas estufaram mais, né? Abriram mais, né? Abriram mais, sim. Essa casa é uma casa alocada ou é da senhora mesmo? Não, essa casa é minha. Até mesmo, assim, eu não tenho rixa aqui com o vizinho nenhum. É igual eu falei, não suspeito de ex-meu marido, porque eu... Meu ex-marido até que não, só que eu não tenho contato com ele nenhum. Tenho seis, sete anos atrás. E acredito que os pais do meu filho não fariam isso justamente porque a casa dos filhos dele seria... O portão, o portãozinho e o portãozão, não estavam fechados? Ele tem acesso? Não, o portãozinho estava aberto e aquele portão maior, ele está quebrado a rodinha, né? Então ele nem mexeu, não mexe. Porque se alguém fosse abrir ele, ele ia cair. Então, só que tem uma casa abandonada aqui do lado, né? E do caso... Mas você acha que entrou pelo portãozinho ou pela casa abandonada? Eu acredito que foi pela casa abandonada, porque aqui na rua tem câmera. E aqui na rua do fundo eu já fui e não tem. De qualquer forma, a polícia civil estará investigando essa situação. Você vê pelas imagens do repórter cinematográfico Jean Géz, que a casa por pouco fica toda destruída. É claro que a fumaça colaborou com as rachaduras da casa que acabaram se alargando. Além de todo esse quarto que ficou com o material destruído. Cama, o ventilador, a cadeira. Acabou aí também comprometendo o próprio guarda-roupa e os documentos que estariam na sapateira. Mas se você tiver algum tipo de informação, às vezes não quer ser identificado, dessa casa no Alto da Serra, que acabou aí a proprietária sendo vítima desse incêndio supostamente criminoso, entre em contato no 190 com a Polícia Militar ou 197 com a Polícia Judiciária Civil. Com a imagem de Agéz Apoio Técnico de Juarez, Giovanni Júnior. Aconteceu? Está no cadeia. Apoio Técnico de Juarez